Música 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 Pessoal, 19 horas em ponto Temperatura 17 graus Acabamos de passar ali a tal da quitantinha Estamos aqui na BR-116 Regis Bittencourt, pessoal Noite de segunda-feira, 10 de outubro De 2023 Música Música Vamos ver se a gente consegue chegar lá no Pelanda No Alpino 4 Lá em Antonina Vamos ver se der para chegar a gente chega Se não der a gente para antes Tudo vai depender do trânsito lá do anel de coragem No contorno, né? Lá de Curitiba Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. Mas já já a gente chega na fazenda Rio Grande. Vamos lá. 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 Polícia Rodoviária Federal, um quilômetro 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bela Venisa. Vamos lá. 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 pessoal. Vamos lá. 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 Estamos passando na Fazenda Rio Grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Avenida Araucari. Retorno a 1km. Saída 126. 19 horas 31 minutos, pessoal. Desde 19 e 31. aqui ó. Se não tiver muito trânsito no panel de contorno, eu consigo chegar lá no Alpino 5 lá em Antonina. Mas parece que já tem trânsito aqui ó. Fazenda Rio Grande. O terminal rodoviário do bairro da Fazenda Rio Grande aqui do lado direito. Há um veículo parado à frente. Há um veículo parado à frente. Há um veículo parado à frente. enquanto comou aqui ó. Com certeza 30克. O março. Finaliz one o ano são de transição 3,00 pink. Na cidade do 22,00. Uma cidade do original. Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tem ninguém na frente e os caras andando a 50 km por hora. Fazenda Rio Grande. A imagem do meu povo já ficou no retrovisor. Quase chegando no anel de contorno, pessoal, às 19h39. Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande. Retorno, mantém a esquerda. Tchau. 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 Perdeu essa saída aqui, já era. Aí tem que passar por cima do viaduto, fazer o contorno. Passar por cima do viaduto, fazer o contorno. Subir de novo, pegar o viaduto vindo pra cá, descer pra depois conseguir fazer todo o trâmite pra pegar. Pra pegar lá pra sentido São Paulo. Você asa aqui, ó. Em 600 metros, mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na saída 115. Aí siga as indicações para Florianópolis, Paranaguá. Você asa aqui, ó, a saída. Mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na saída 115A. Continuem por 29 quilômetros. Em instantes. Como assim? Não tem jeito. Tem que dormir no alto, louca a pele. Não vai dar pra ir mais. É, vou ter que encerrar a minha viagem hoje ali no alto, louca, até ele pagar o estacionamento. Porque são 70 quilômetros daqui, até lá, mais de uma hora de viagem. É, vou ter que encerrar a minha viagem hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 Rota das colônias 19 horas e 51 minutos A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tem muito caminhão. 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 E até o próximo vídeo.